Como é que faz? Então, a marcha vai sair desse sábado agora, né? Entre oito e meia e nove horas da manhã, a gente vai começar a se juntar ali no cruzamento da Avenida Pontes Vieira com a Desembargador Moreira, próxima à Assembleia. O endereço lá é Desembargador Moreira 2930, facinho de decorar. E a gente tá bem organizada, né? A gente teve um apoio muito grande da Prefeitura e do Governo do Estado que disponibilizaram a organização do trânsito, a interdição do nosso percurso, a gente vai ter um trenzinho pra levar pessoas que tenham problema de mobilidade ou pessoas mais idosas que se cansem mais fácil, porque nós vamos caminhar ali desse cruzamento até a Praça Portugal. E, enfim, tem um grupo de...